Muito bem, nós estamos terminando aqui a sessão de hoje, sexta-feira, sobre promoção comercial. E essa é mais uma etapa vencida nesse diálogo, que é uma das coisas inovadoras que estão acontecendo aqui em Brasília, promovida pelo Itamaraty. Temos grandes esperanças de fazer uma grande revolução que nós precisamos no comércio internacional brasileiro. O Brasil tem uma corrente de comércio hoje de 460 bilhões de dólares, mas parece muito, mas o Brasil é a sétima economia do mundo e é a 23ª ou 25ª nação exportadora. Todas as grandes economias têm mais ou menos uma mesma proporção entre a dimensão do seu PIB, do seu produto e o seu volume de exportação. O Brasil tem uma disparidade muito grande. Muitas coisas impedem que o Brasil cresça mais nas exportações. Eu propus que nós tenhamos uma meta motivadora para atingirmos um trilhão de dólares de corrente de comércio. Nós precisamos importar e exportar. O ideal seria que fosse mais ou menos meio a meio, com ligeiro saldo comercial positivo. E com isso nós vamos gerar muitos empregos e muita evolução tecnológica no Brasil. Muitas barreiras existem. A promoção comercial é só uma pedrinha, só um tijolinho na construção dessa catedral. Mas a catedral toda é muito importante porque a competitividade das empresas depende não só delas próprias, mas também da competitividade brasileira. Então, temos que trabalhar bastante em todos os segmentos, em todos os setores possíveis do comércio internacional, especialmente na introdução do Brasil nas cadeias produtivas globais. Nós estamos cada vez mais no início dessas cadeias fornecendo só matérias-primas e precisamos muito avançar nessas cadeias adicionando mais valor brasileiro aos nossos produtos exportados. Eu acredito que com uma iniciativa como essa nós demos mais um passo nessa direção. Obrigado. 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 Obrigado.